Olá pessoal, bom dia você aí dentro de Nossa Senhora das Dores, Sergipe. Bem, duas pessoas vieram me perguntar se eu ia fazer material para a guarda. Então, vou sim pessoal. Vamos começar aqui com o Estatuto da Guarda Municipal. Na verdade é a lei que constitui a GCM do município. É uma lei bem pequenininha, tem 14 páginas a lei, já já terminou ela. E vou fazer as demais leis do município, foram 3 ou 4 leis que o edital pediu. Então, vou focar nessa área aí, tá? A banca é CEPROD, né? Então, vamos lá para as questões de hoje. Já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente o vídeo. Quando a tela estiver pronta, eu aviso a vocês, tá? Para adquirir, será através deste zap aqui na tela. E também tem na descrição do vídeo, tá? O link. Pois bem, vamos lá, sem mais delongas. Primeira questão de hoje. A Guarda Civil Municipal de Nossa Senhora das Dores exercerá suas atividades em toda a extensão do território do município, cumprindo as leis e assegurando o exercício dos poderes constituídos no âmbito de sua competência. Certo ou errado? Voltei para marcar o gabarito aqui. Correto. Certo? A questão 1 está correta. Temos o artigo 2º da lei. A Guarda Civil, pessoal, de Nossa Senhora das Dores, exercerá suas atividades em toda a extensão do território do município, cumprindo as leis e assegurando o exercício dos poderes constituídos no âmbito de sua competência. Tranquilo? 2. A Guarda Civil Municipal de Nossa Senhora das Dores ficará subordinada à Controladoria Geral do Município e regenciar por seu regulamento, que será aprovado por lei do Poder Executivo. Vamos lá. Pausa o vídeo agora, 10 segundos na tela para vocês. Responda a questão e volta. Olá, pessoal. Marcando o gabarito aqui. Se você já tem dúvida, pausa o vídeo para responder. Ok? Questão 2. Gabarito está... Incorreto. Incorreto, letra 2. Artigo 3º traz o seguinte, né? Artigo 3º traz o seguinte da redação. A Guarda Civil Municipal de Nossa Senhora das Dores ficará subordinada à Secretaria Municipal de Defesa Social. Ela ficará, pessoal, subordinada à Secretaria Municipal de Defesa Social e Regenciar, por seu regulamento, que será aprovado por decreto do Poder Legislativo. Então, ele será aprovado não por lei, mas sim por decreto. Certo, pessoal? Então, ó... Não será subordinada... A Controladoria Geral do Município. Ok? E também não será aprovada por lei do Poder Executivo. Ela será subordinada à Secretaria Municipal de Defesa Social e será pessoal regulamentada e aprovada por decreto do Poder Executivo. Terceira de hoje, vamos lá! Além das atribuições definidas no artigo 1º, compete à Guarda Civil Municipal, exceto, letra A, Executar Patrulhamento Ostensivo e Uniformizado na Proteção da População em Bens, Serviços e Instalações do Município. Bem, proteger os bens, serviços e instalações municipais, desempenhando atividades de proteção do patrimônio público, guardando-os e vigiando-os contra danos e atos de vandalismo, se prestar colaboração e orientação ao público em geral, de executar atividades de socorro e proteção às vítimas de calamidades, participando de ações de defesa civil, colaborando também na prevenção e controle de incêndios e inundações quando necessário. E, conduzir à delegacia de polícia ou entregar polícia militar pessoas surpreendidas na prática de delitos ou atos antissociais, sem necessidade de configurar em delito. Qual o item está errado? Letra A, B, C, D ou letra E? Voltando aqui para marcar o gabarito, que está na letra E, pessoal. Letra E é o nosso item errado. Vamos aqui, né? A questão é errada ao dizer que sem necessidade de configurar em delito. Onde, no artigo 4º e seu inciso 5º, fala o seguinte. Conduzir à delegacia de polícia ou entregar à polícia militar pessoas surpreendidas na prática de delitos ou atos antissociais, desde que se configure em delito, tá? Então, desde que se configure em delito. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Então, temos o artigo 4º, né? Que, além de atribuições definidas no artigo 1º, compete ao município. Artigo 5º. Inciso 5º. Conduzir à delegacia de polícia ou entregar à polícia militar pessoas surpreendidas na prática de delitos ou atos antissociais, desde que se configure em delito. A questão 4º e a última do dia. Dentre as competências da guarda abaixo, marque o item errado. Letra A. Atuar em colaboração com órgãos estaduais e federais na manutenção da ordem e da segurança pública, respeitadas suas atribuições e competências, atendendo situações excepcionais. B. Seguir as ordens dos agentes de proteção ao meio ambiente. De apoiar e garantir as ações fiscalizadoras e os serviços de responsabilidade do município. De apoiar os agentes municipais no exílio de poder de polícia administrativa. É com vocês agora. Olhem o vídeo. Responda a questão e manda ver. Responda a questão e manda ver. Vortei para dizer que o gabarito errado está na letra B. Certo? Veja bem. Ele não vai seguir ordens. Ele vai interagir com os agentes de proteção ao meio ambiente. Agora ele vai interagir com os agentes de proteção ao meio ambiente. Na lei não consta nada de seguir ordens. Não fala nada de seguir ordens. Ele pode seguir. Mas o que é ali atrás é que ele vai interagir com os agentes de proteção ao meio ambiente. Gente, fiquem por aqui. Até amanhã. Se você não me mentir, né? Querem mais vídeos? Deixa o like. Quero 20 likes nesse vídeo. Se você colaborar aí, agradeço de coração. Tchau.